Convidamos a vereadora Natália Lúcia Petri para homenagear o Sr. Werner Zivert. Convidamos para receber a sua homenagem das mãos da vereadora Natália Lúcia Petri O Sr. Adular Henke Convidamos o vereador Natália Lúcia Petri para homenagear o Sr. Adular Henke Convidamos o vereador Natália Lúcia Petri para homenagear o Sr. Adular Henke